Olá pessoal, hoje estamos em cenário novo, finalmente a surpresa que vocês tanto estavam aguardando, está sendo revelado, cenário novo, não sei onde estou, se eu estou na livraria, se eu estou em casa, vocês vão ficar aí, vão comentar para tentar descobrir onde é que eu estou, se isso aqui é tudo um pano verde que está só passando a imagem ali atrás, isso foi fruto de um trabalho já de algum tempo, de alguns meses, todo esse projeto novo, essa mudança do canal, da logo, enfim, da vinheta que vocês vão ver logo a seguir. Ganhei de presente de aniversário de um amigo, o Juvenal, ele está logo atrás da câmera, vocês não estão vendo ele, mas ele está olhando aqui para mim, está dando tchau para vocês, e ele projetou tudo isso, organizou comigo, desde maio de 2018, agora desse ano do meu aniversário, que a gente vem embolando essas ideias, e finalmente está aqui, acontecendo essa nossa nova cara aqui do Seleção Literária, novos conteúdos, novos vídeos, hoje, especialmente, eu vou fazer uma recomendação de 12 livros para ler em 2019, então tem muitas dicas interessantes, dá para você separar um desses livros por mês, e vamos falar deles logo depois da vinheta, vinheta nova, inclusive, se liga aí. Bom, pessoal, já vou pedindo para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal, toda semana tem vídeo, eu sempre falo isso, porque realmente tem toda semana. E o primeiro livro que eu vou indicar é um livro de não-ficção, lançamento do ano passado, Dicionário da Escravidão e Liberdade, do Flávio Gromes e da Lilia Schwartz. Esse livro eu estou fazendo uma leitura conjunta com a Natasha do Redemunhando, a gente vai fazer durante o ano inteiro a leitura desses artigos, é um livro sobre toda a questão do negro no Brasil, e a questão social atual, inclusive, e a gente vai fazer uma leitura conjunta nos dois canais, saindo vídeos mensais sobre os artigos desse livro, e a gente vai trazer mais detalhes nos stories do Instagram, acompanha a gente lá, tanto a Natasha quanto do Seleção Literária, todas as apresentações desses textos a gente vai mostrando aqui no YouTube e lá no Instagram também. Então a primeira recomendação, e já fica como uma espécie de convite, é a leitura desse livro, desse livro muito bonito, lançado pela Companhia das Letras, tem essa sobrecapa aqui, ele é bem vermelhão, também muito bonito, sem a sobrecapa. Então já o primeiro livro que a gente vai ler lá ao longo do ano e que eu recomendo é esse. O segundo livro de recomendações, essas recomendações são bem tranquilas, certo? Não tem obrigatoriedade de ler em janeiro ou outro em fevereiro, não. Você pode ler tranquilo, um ou dois, três, quatro, no mesmo mês, sem problemas, mas eu vou usar porque realmente eram livros que eu ainda não li e que eu tenho muito interesse em ler. O segundo livro é esse aqui, Homem Invisível, do Ralph Ellison. Não é um livro tão conhecido, mas o Ralph Ellison é um ensaísta, professor universitário americano. E aqui o Homem Invisível é uma peça de um romance que ele criou de um personagem sem nome, invisível de fato, é um homem negro que foi expulso de uma universidade americana no começo do século XX. E ele tenta uma busca, vai até uma tentativa de encontrar uma razão por que isso está acontecendo na vida dele. E o Ralph Ellison criou um romance super importante dessa denúncia racial americana. Aqui no Brasil está se popularizando muitos autores norte-americanos do século XX que fizeram esse tipo de denúncia. A Maya Angelou, o James Baldwin estão ganhando edições dos seus livros. E o Ralph Ellison tem essa obra magnífica, super elogiado da literatura americana, pouco conhecida no Brasil aqui. E que já era um livro que, desde o final desse ano, eu estava com vontade de ler e vou aproveitar agora para iniciar em 2019. E certamente a gente vai discutir muito sobre ele aqui no canal. O terceiro livro é um classicão da ficção científica, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Esse é um livro que tem uma temática super importante de uma distopia. A sociedade queima livros, né? Então, nesses tempos de intolerância, intolerância social, intolerância política, intolerância culturais, é nada mais simbólico do que a queima de livros, né? Os livros pegando fogo. Então, era um livro que eu tinha muita vontade de trazer aqui para a gente discutir no canal. No começo de ano, a gente sempre se empolga em planejar muitas leituras. Vai ficar como o terceiro livro para a gente fazer nossa leitura aqui no canal. Nosso quarto livro, A Letra Escarlate, do Nathaniel Hawthorne, que é também um clássico da literatura norte-americana. Perceberam que tem bastante americano nessa lista, mas realmente é porque eu quero dar uma atenção a esses americanos. Que é a história da jovem Hester Prime, que engravida de uma relação adúltera. E esse filho inglório, esse filho impróprio, nessa sociedade puritana de Boston do século XVII, ela é punida com essa letra A de adúltera, do adutério que ela comete no corpo dela. Então, tem toda a relação dela com a volta ao seu marido. E é um super clássico do Hawthorne, da literatura norte-americana. E que esse livro vai fazer parte também de uma leitura conjunta, de um projeto lá no Instagram. Não sei nem se eu posso revelar ainda, agora no dia 25, nesse Natal. Já estou dando uma dica para vocês. Quem está atento lá no Instagram já sabe de alguma novidade. Então, já vai ligar os pontos da leitura desse livro. A quinta indicação é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. É o único romance dela, dessa poeta norte-americana também. Que conta o caso de uma garota que sai da cidade do interior norte-americano. E vai viver uma vida na selva de pedra, em Nova York. E ela tem, basicamente, todos os seus planos, suas ideias destruídas, né? Esfaceladas, quando chega a realidade, um choque de realidade muito profundo. A Sylvia Plath se suicidou logo depois do lançamento desse livro. Então, esse livro tem uma mística muito grande em torno dele. Eu nunca li nada dela. E vai ser o meu primeiro livro que eu vou ler. Vocês podem perceber que também não são grandes calhamaços, né? As escolhas. Não há necessidade também de fazer planejamentos para ler grandes calhamaços. Tem livros densos e tão importantes quanto os grandes clássicos calhamaços. Que a gente pode fazer uma leitura bem bacana. E a minha escolha, para finalizar os americanos, eu acho que é isso. Eu acho que finalizo com a Sylvia Plath, por enquanto. A minha sexta indicação não pode faltar. Eu sempre faço a leitura de um livro do José Saramago por ano. É o autor que eu mais li. Infelizmente, eu só trouxe um livro. Eu só fiz a resenha de um livro aqui no canal. Eu pretendo trazer mais vídeos dele. E esse clássico aqui que eu nunca li, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Tal como Caim, por exemplo. Ele reconta a história de Caim. Ele dá novos traços para a história de Caim. Aqui ele faz a mesma coisa com a história de Jesus Cristo. É considerada uma obra-prima do Saramago. Apesar de que o Saramago dá para você escolher várias obras-primas dele. Estou ansioso para fazer a leitura desse livro. E trazer aqui a discussão para o canal muito em breve. Nossa sétima escolha é o Jorge Amado. Para começar aqui a abrir com literatura nacional. Capitães da Areia. Um super clássico do Jorge Amado. Um dos principais livros dele ambientado também em Salvador. A história dos moleques ali que fazem pequenos delitos. Delitos ali no centro de Salvador que aterrorizam a cidade. Lançado nos anos 30. Teve toda a questão de proibição da ditadura do Getúlio Vargas. A gente pode trazer também essa questão social do racismo, do negro, do marginal. Da Salvador dos anos 30 para o Brasil dos anos 2019, 2018. O Brasil de hoje. Muito pouca coisa mudou. Então o racismo, o preconceito, as divisões sociais continuam muito fortes. E Jorge Amado, obviamente, um escritor à frente do seu tempo. Ele deixa um texto universal, atemporal, inclusive. A gente vai discutir ele também. A gente vai trazer o Jorge Amado aqui para o canal. É um escritor que eu já queria trazer há muito tempo. Eu também estou bem empolgado para fazer a leitura desse livro. O oitavo livro é o Jeito de Matar Lagartas, do Antônio Carlos Viana. Essa é uma indicação do meu amigo contista, Marco Severo. Eu conversando com ele e a gente e eu falando que estavam me planejando para gravar esse vídeo. E eu falei, Marco, me indica um livro de contos para a gente fazer uma indicação legal lá no canal. E ele me indicou esse, sem dúvida, do Sérgio Pano, contista, talentosíssimo. Infelizmente, nos deixou tem pouco tempo. E é um cara que precisa também ser lido, ser mais lido. Tem uma obra importantíssima, premiadíssima. Então fica a indicação do Antônio Carlos Viana para a gente fazer a leitura conjunta desse livro. A nona indicação é esta brincadeirinha aqui, chamada Os Sertões. O Euclides da Cunha vai ser o homenageado da Flip. Eu pretendo um dia ler esse livro e nada melhor do que aproveitar a empolgação em torno do nome do Euclides da Cunha para a gente fazer a leitura desse livro. Talvez eu faça uma leitura conjunta com uns amigos bem próximos, íntimos, aqui num grupozinho de WhatsApp. Eu vou organizar essa leitura com uns dois ou três amigos. E a gente vai discutir. Eu pretendo ir à Flip também. Vamos ver, tem muita coisa para organizar. É um evento barato de poder sair de Fortaleza e ir até Paraty, Rio de Janeiro. Mas eu acho que é uma oportunidade legal. Muita gente vai fazer essa leitura nos seis primeiros meses do ano, que a Flip vai ser em julho. E é uma oportunidade de ler esse grande clássico da literatura brasileira. Então fica a nossa nona indicação de leitura desse ano. A décima leitura que eu quero fazer nessa programaçãozinha é este outra brincadeirinha clássica da literatura brasileira. O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa. Eu já tenho um tempo, inclusive eu já comentei com vocês em outros vídeos, que eu pretendo fazer a leitura desse livro. Está mais do que na hora de eu fazer a leitura desse livro. A cada dia que passa, a cada tempo que passa, mais coisas se descobrem sobre o Guimarães Rosa. Mais coisas se descobrem sobre essa obra. É uma obra infinita. E mais gente me recomenda também que eu faça a leitura. Então já passou da hora, mas também não quer tarde para a gente fazer a leitura desse livro, desse clássico, e a gente poder discutir aqui no canal. Tem muitos aspectos que a gente pode discutir, muitas variáveis desse livro. E a prosa do Guimarães Rosa é uma leitura que se faz atenta, né? A gente tem que fazer uma leitura atenta desse livro. E até para aproveitar, de fato, tudo que ele tem para nos oferecer. Inclusive vai sair uma edição nova da Companhia das Letras, que é Resgatando a Capa Original. Esse ano vai sair essa edição nova. Vou ver se eu deixo a capinha dele aqui. A capinha original. Vai vir toda essa movimentação, essa publicação nova do Grande Sertão Veredas. A décima primeira indicação eu ainda não tenho, mas ao longo do ano eu vou ler com certeza, que é O Eleito, de Thomas Mann. Foi recentemente lançado nesse ano e eu pretendo ler agora em 2019. Conta a história do Papa Gregório, uma lenda medieval, que ele é fruto de um incesto e quer ser Papa, quer se aproximar de Deus. Então é o eterno conflito entre o sagrado e o profano. E dessa vez contado pela prosa do grande Thomas Mann, um dos grandes escritores alemães. E eu estou muito ansioso desde quando lançou, porque não tinha uma edição aqui no Brasil desse livro, uma edição minimamente boa. O trabalho da Companhia das Letras de toda a coleção do Thomas Mann é muito bem feito. Então essa é uma das leituras que eu quero fazer também para 2019. E para encerrar, um livro que eu estou adiando há séculos, tal como o Grande Sertão Veredas, é o Crime e Castigo do Dostoyevsky. Basicamente tudo que eu falei do Grande Sertão Veredas eu posso incluir nesse livro. É um livro infinito, ele tem discussões infindáveis mesmo. Quanto mais se descobre sobre esse livro, quanto mais se lê sobre esse livro, mais coisas se descobrem. Mais coisas se descobrem sobre a obra do Dostoyevsky. Também não tem, eu já li muitas novelas do Dostoyevsky, as pequenas novelas, que também são clássicas, mas nada como esse livro. Ou Os Irmãos Karamazov, ou O Idiota, que são três livros das obras-primas mesmo do Dostoyevsky. Essa é a maior obra, sempre se fala que Crime e Castigo é a maior obra. Também não tenho como deixar passar 2019 sem fazer a leitura desse livro, sem fazer uma discussão com vocês sobre esse livro. O que me deixa mais empolgado para fazer a leitura desses livros também é a gente ter a possibilidade de fazer essas discussões aqui. Eu acho que é uma ferramenta boa, uma motivação boa para vocês participarem de leituras e me comunicarem, a gente trocar essas mensagens. Uma das intenções do canal é justamente essa, da gente trocar essas experiências. E é isso, são 12 indicações para esse ano. Me conta aí se vocês já planejaram a listinha de vocês, das leituras. Me conta aí como é que está essa ressaca do pós-natal. Todo mundo almoçar o período do Natal de ontem à noite. Então aproveita esse feriado para fazer as listinhas de vocês também, fazer uma lista de desejos, criar a wishlist de vocês. E comenta aqui comigo todo o planejamento de vocês de 2019. É isso aí pessoal, dá o like nesse vídeo, compartilha com os amigos e é isso aí. Tchau!